E o Governo vai analisar a nível nacional a situação do ano agrícola para poder responder de forma adequada a queda diagnóstico no terreno nos diferentes municípios. O Secretário de Estado da Economia Agrária deixou esta indicação durante a visita a Santo Antão, onde esteve a conhecer os projetos em curso e onde deixou a possibilidade de ser criada a empresa Águas de Santo Antão. O Secretário de Estado da Economia Agrária, que terminou esta sexta-feira uma visita de trabalho de três dias à Ilha das Montanhas, disse aos órgãos de comunicação social que há diferentes cenários quanto ao ano agrícola em Santo Antão, porque ainda existe alguma esperança na queda de alguma precipitação para o reforço do pasto e recarga dos lençóis freáticos. A ideia é que não tem diferentes cenários, não tem municípios onde teve queda de chuva, até razoavelmente, não verificaram que na Paúl tem um acumulado, em alguns casos, superior a 300 milímetros, não tem casos de 200, mas na Ribeira Grande e Porto Novo, infelizmente, nem a sua distribuição nem em quantidade é muito famosa. Entretanto, convém realizar também que ainda no ano agrícola ou ano pluvial ainda que termina, ainda não tem um outubro, pode ser que venha até ainda mais chuva, não te espera que esteja bem. Se não for para garantir produção agrícola dos agricultores, ao menos pasto e também recarga de lençóis freáticos, ainda não está esperançoso. Para além da avaliação do ano agrícola, Miguel Moura visitou alguns projetos em curso na ilha, nomeadamente o projeto de água no Planalto Norte, cofinanciado pelo Ministério da Agricultura, através do POSAR. Na Santantão também no Estalita avalia andamento de grandes projetos, igual àquele projeto que no Estalita hoje é. Não avalia com municípios a criação de águas de Santantão. Não avalia também andamento daquele grande projeto de água e saneamento. E a propósito do projeto de água e saneamento, aquele governante adiantou que o mesmo está em andamento, sem precisar de data para o arranque físico das obras. O projeto de Santantão tem coisas subterrâneas que é visto, que é visto para a grande parte da população, mas o projeto de Santantão, mas o moderno não tem procedimentos do financiador, que o financiamento foi incorporado na legislação cabordiana, logo não tem que comprar, é de vir a lei para nós, não é de poder queima aquelas etapas sem autorização de bancos. O secretário de Estado da Economia Agrária, no balanço da sua visita de trabalho a Santantão, na qual tomou o pulso da situação do ano agrícola e do andamento dos projetos em curso na ilha, no domínio da agricultura e mobilização de água.